Pesqueira do Xandão, só os brutos, ó. Xandão aí em cima, unha de terra, mata burro. A rua principal, ó. Pegando a primeira direita aqui, ó. Acampamento nosso. Vou filmar pra vocês. Ó, vai passar o primeiro pontinho. Aqui é o primeiro ponto. Tem um cara aqui que tá acampando, ó. Vou mostrar. Esse pontinho é top também, hein. Pegar uns curimba, piapara. Ó, uma olhada lá embaixo, ó. Dá pra descer com o carro, mas não aconselho não que atola. Ó o segundo pontinho ali na frente, onde a gente tá. Segundo pontinho aqui, ó. Já estamos aqui. Lá embaixo, ó. Tá o corcinho aqui, ó. Fica bem na cara do gol. Tem o trilho, ó. Ó quem tá pescando com nós lá. Vou descer pra vocês verem. Aí, ó. Lenha. Acampamento. Vê se tá ruim, ó. Rede. Luizão, meu irmão, ó. Vê se tá difícil. Aí, Luizão. Pra ficar registrado, hein, ó. Pescador de merda. Ou merda de pescador, ó. É os dois. Ó lá. Irmão, ó. Mesinha. É uma vida difícil, ó. E o rio castranqueira, ó. Pesqueira do xandão. Só pega os brutão. Só os brutos. E aí, ó. Acampamentinho. Coisa linda, ó. É uma... Ainda não. Que pega no... Obrigado.